Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Sopra o Teu vento aqui Toma o Teu trono Vem reinar Nós queremos Te ouvir Nós queremos Te ouvir Nós queremos Te ouvir Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o Teu nome cresça Enche este lugar 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 Aplausos